Não vos inquieteis, porque neste momento, agora, Deus tem resposta para o teu coração. E a confirmação de Deus para você neste dia, que vai se cumprir aí na tua vida, se encontra no livro de Salmos, capítulo 20, verso 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu designo. Designo é a tua escolha. Missionária, o que o Senhor está querendo me dizer a partir desta palavra? O Senhor quer te dizer que Ele é o Deus que realiza o desejo do teu coração. Queridos, eu não sei o que você tem desejado. Eu não sei qual é a tua escolha, o teu designo, neste dia. Eu não sei o que você tem escolhido para pedir a Deus para que se cumpra aí na tua história. Mas o Senhor te diz neste dia, através desta palavra, que Ele vai realizar o desejo do teu coração e cumprir o teu designo, que é a tua escolha. Por que, missionária? Porque o Senhor precisa fazer. Não apenas para você ver que Ele é o teu Deus, mas para muitas pessoas que estão ao teu redor, que precisam ver a fidelidade de Deus em tua vida. O Senhor te diz, tem muita gente ao teu redor que precisa conhecer o meu poder na tua vida. Que precisa ver a minha glória se manifestar em tua vida. Você também está precisando, porque muitas vezes a tristeza tem inquietado o teu coração e tem te feito desacreditar, muitas vezes até no poder de Deus. Mas o Senhor te diz neste dia, estarei realizando o desejo do teu coração e cumprindo o teu designo. A tua escolha é resposta de Deus para a tua vida neste dia. Acontecerá e não vai demorar. Deus te abençoe.